Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo de vendas, ele vai ser um pouquinho diferente, então você fica o vídeo todo pra você ver como que vai ser o vídeo de hoje, tá bom? Não perder nada, né? Pra vocês não perderem. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dê seu like aqui pra mim. Se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e bora pro vídeo de hoje. Gente, a gente só vai dar aqui algumas regras aqui do álbum. Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? A gente vende as nossas mudas. E eu vou falar só algumas regras básicas do álbum, tá bom? Nós fazemos venda por boleto, Pix, que são à vista os dois. E cartão de crédito, né? Que você consegue dividir em até 12 vezes com juros, tá gente? Sobre a promoção, gente, nós temos mantido a nossa promoção pedidos a partir de 500 reais de plantas avulso, tá gente? Sem seus kits, plantas avulso, comprou plantas avulso, deu o valor de 500 reais fora o frete, se você pagar no Pix, tem desconto de 10%, né mãe? Isso mesmo. E também temos os kits, né? Que os kits já estão na promoção, tá gente? Então se você escolher algum kit lá, ele já tá na promoção, então nenhum kit entra na promoção de desconto. Sendo pagamento por Pix ou cartão, não tem nenhum desconto nos kits, tá? E também, só pra lembrar vocês, gente, algumas pessoas perguntam se pode trocar alguma planta do kit e não pode, tá? As plantas que estão no kit são as plantas que serão enviadas pra vocês, tá bom? A gente não dá opção de troca pra kit. Só temos um kit, né? Disponível de cada um. Isso. É, só temos um kit de cada um. Vendeu aquelas, a gente não tem mais aquele mesmo kit. Aí só o outro kit que vai estar disponível, tá bom? Só os kits que estão lá, kits únicos, tá? E agora, gente, a gente vai passar ali pra bancada e pela primeira vez a gente vai fazer um vídeo falando alguns valores pra vocês, tá? A gente vai mostrar algumas mudas que nós temos disponíveis e a gente também aqui vai passar os valores. Olha que coisa mais linda. Eu escolhi aqui 12 plantas pra passar o valor pra vocês, tá bom? São lindíssimas, né? Estão maravilhosas. Eu decidi pegar as plantas que estão no pote 15, né? A maioria. Pra vocês verem, ó, como que as plantas estão, assim, bem formadas, ó, maravilhosas, tá vendo? Eu tô tomando o pote 15, né? Tá, ó. Tá linda. Tem gorgons que tá maior já que o pote 15. Então, assim, são plantas lindíssimas. E eu escolhi a maioria de pote 15 pra vocês verem como que elas ficam depois de adulto, né? Na verdade, maior. É uma bebê, né? Uma bebê jovem. Isso mesmo. Uma jovem bebê. E agora a gente vai dar as identificações e a gente vai falar esses valores, tá, gente? Dessas aqui, que estão aqui. Mas no álbum de vendas, que eu vou deixar o meu WhatsApp aqui pra vocês, ó. Vocês me chamem lá, que nós temos várias outras mudas disponíveis. Menores, maiores, pote 11, pote 15, né? Isso mesmo. E valores muito sortidos, tá, gente? Aqui eu peguei na sorte mesmo. Mas tem mudas lá com valores muito mais baixos do que esse. Tem mudas lá de R$29, R$20, R$30, até mais baixos, tá bom? Então, me chamem lá no WhatsApp pra vocês conferirem todas as mudas, tá bom? E pela primeira vez a gente vai dar as identificações com os valores. Então, bora falar dos valores dessas aqui que estão na mesa, tá bom, gente? E se vocês quiserem ver o valor das outras, que nós temos também dessas nesses mesmos modelos, só que tamanho menor, tá bom? E daí os preços vão estar tudo lá no catálogo, tá? Então, bora. Você quer falar do valor dessa, mãe? E essa aqui, linda aqui? Essa aqui, pessoal, olha que linda que ela tá. Tá no potinho 15, né, Lê? Já tomou conta. Essa aqui a gente tá colocando no valor de R$60, pessoal. Olha só, uma muda linda, super saudável, no valor de R$60. Maravilhosa. Essa daqui também é uma da coleção nova do André Emer, né? É da Carúncula. Ela é da Carúncula. A maioria das plantas ele dá Carúncula, né? Essa aqui já tomou conta do pote 11, olha aqui pra vocês verem. Essa aqui é Fenton, né? É Fenton. Essa aqui a gente vai colocar ela por R$120. É isso. Essa daqui também, Lê? Eu vou mostrar essa aqui que eu já lembrei o preço, que as outras eu já esqueci. Eu que passei os preços pra ela, gente. Agora tô perdida. Essa daqui, pessoal, também é uma maravilhosa. Olha o tamanho. Uma coleção nova, de tão bem grandona, ó. Também da Carúncula, tá? No valor de R$120. Love Good. Isso. Fala assim? Isso, é Love Good. É Love Good. As outras já, entendeu? Já esqueci o valor. Então... Gente, eu vou falar mais devagar, porque minha mãe tá passando igual um furacão e o vídeo não vai dar nove minutos, né, mãe? Isso. Nós temos essa linda aqui, ó, maravilhosa, já dando carúnculas, ó. Essa daqui a gente vai colocar ela no valor de R$180. E esses preços, gente, já são promocionais, tá? Lembrando que se você comprar as plantas avulso, que dê num valor de R$500,00 pago no Pix, Fora o frete. Isso, fora o frete, você tem 10% de desconto, tá? Então, se você comprar aí R$500,00 as plantas avulso, essa daqui vai sair por menos de R$180,00. Ela vai sair por mais ou menos... vai sair por R$168,00, né? R$180? É. R$162. Ó, pra vocês verem, gente. Vai sair super barato, né, se vocês ganharem desconto, mas vamos lá. Essa UniUp aqui, maravilhosa, por R$180,00 no pote 15. Aí aqui, gente, nós temos a Violet Evangard. É Evangard, né, que fala? Isso, é uma planta nova, importada. É nova no Brasil. Ela é muito, muito linda, gente. Ela tem esses tons bem roxinhos, ó. Esses babados, maravilhosos. Pra quem gosta, é que é gosto da minha mãe, né, mãe? Você gosta de planta assim, né? Eu sou apaixonada por planta bem babadada. Olha aqui, gente, é perfeita, ó. As ondulações dela, a Violet Evangard. Isso, ela é top demais. E, gente, quanto você pagou na matriz dela, mãe? Essa eu acho que eu paguei R$400,00 alguma coisa. Olha só, gente, e é dificílimo ver as pessoas vendendo ela. E a gente vai estar passando essa muda no pote 15 enorme por R$220,00 pra vocês, tá, gente? E a maioria dessas que estão aqui, pessoal, é únicas. Então, se vocês tiverem interesse, assim que vocês verem o vídeo, já me chame lá no WhatsApp pra vocês não perderem, tá? Porque, realmente, a maioria dessas que são de pote 15 são únicas, né, mãe? Sim. Aí, aqui, nós temos a Equivere Marjorie Pogue F2. A gente tem a versão 1, que é a original, né, que o pessoal fala. E essa é a 2. E tem essa, que é a versão 2, tá? Maravilhosa também, né? Isso. Ela é linda, gente. Solta bastante carúnculos também. E essa vai sair num valor de R$140,00, mãe? R$150,00. R$150,00 e essa muda linda no pote 15 também, ó. E a maioria que a gente pegou aqui tá passando do pote, né, mãe? Todas. Ó, essa daqui já tá no tamanho de um pote 17 já, ó. Ó como é que ela tá maior do pote 15, tá vendo? Essa é linda, que minha mãe já passou o preço, né, mãe? Já passou o preço, né, mãe? Que é a Love Good. R$120,00. R$120,00. Também da carúnculos, tá, gente? A maioria das plantas do André emite carúnculos, mas algumas só depois de adulto, né, mãe? Sim. Aí, aqui, nós temos a Equivere Miss. Ela é maravilhosa. Olha aqui, gente. Esses babados, ó, parece uma costurinha, né, mãe? Elas são lindas demais. Ela é muito linda também. Tá um pouco maior que o pote 15, dá pra vocês notarem, né? E a gente vai colocar ela no valor de R$150,00, nesse tamanho, gente. Olha que barato. Baratérrimo e tá maravilhosa. Então, chame a gente lá rapidinho, porque essas são mudas únicas, tá, pessoal? Estão lindas. Aí, agora, nós temos essa. Essa, que eu sou apaixonada, né, que é a Equivere Marjorie... Marjorie Paul, ó. Magic Lamp, gente. Magic Lamp, ó, já dando carúnculos, emitindo carúnculos, a cor dela é perfeita. E essa muda gigante, topíssima, no pote 15, por R$180,00. Olha que barato. R$180,00, gente. Essa planta eu sou apaixonada. Preço topíssimo. E olha essa, gente. Essa daqui é uma que vocês sabem que eu amo muito. É uma Equivere Avocado. Olha, gente, essas cores neon é dela mesmo, tá, ó. Tá entrando frio, né, eles começam a mudar de cor. Essa planta aqui, pra quem gosta de cor forte, cor, assim, neon, né, mãe? Ela fica neon, gente. Eu vou até colocar que tá pesada. Ela tá num pote 15 também, gente, mas ela já tá no tamanho de um pote 20, tá? Essa daqui é uma Equivere Avocado e a gente vai passar ela por R$200,00, né, mãe? Olha que barato. Linda demais. Bem grandona. Linda. Pra quem gosta de planta já grande, né? Exatamente. E aqui, gente, nós escolhemos apenas três plantas no pote 11, tá, pra passar os valores pra vocês. Mas a gente vai ter muito mais plantas no pote 11, tá? Se você quiser conferir, me chama lá no WhatsApp, ó. Aqui nós temos uma Equivere Oxford, maior que o pote 11, maravilhosa. E essa muda já vai sair há quanto, mãe? R$130,00? R$130,00. R$130,00 essa Oxford topíssima aqui pra vocês. Ela é muito linda, gente. Ela fica com essa coloração mais puxada pro marrom, né, mãe? É, porque agora tá... Muito verdeado, né? Isso. Ela é linda demais. Aí aqui, nós temos... Essa daqui é... Você quer falar dela, mãe? Essa aqui é outra, né, de coleção nova do André M, pessoal. Olha que coisa linda. Já desde pequenininha, já cheia de carúncula. Essa planta é belíssima. É Equivere Argeric. Isso mesmo. O valor dela é R$220,00. Isso. No pote 11, tá, pessoal? E tá maior que o pote já, né? Já tá maior que o pote. É uma planta que logo, logo eu já passo pro pote 15. E cresce rápido, né, mãe? Muito rápido. Muito fofura. Maravilhosa. E as plantas do André, elas dão bastante mudinhas, né? Dão. Quando é decapitada. Então elas são bem parideiras. Bem... E elas são bem de face cultivo também, né, mãe? Bem de face cultivo. Elas são muito de face cultivo. Ficam gigantes, tá, pessoal? Todas as que a gente tá mostrando pra vocês ficam gibifloras gigantes. Ficam gigantes. E muitas pessoas perguntam pra gente por que a gente não tem muitas mudas menores, né? Porque o nosso gosto, em particular, é de gibifloras, né, mãe? Nós somos apaixonados por gibifloras. Isso. A gente utiliza... Ou você tem uma estufa pra gibiflora, ou você tem uma estufa pra planta pequena. Isso. São muitas espécies, né? A gente... Nós utilizamos a nossa estufa aqui, ó. A maioria... Tudo aqui é maioria, assim, 90% é de plantas grandonas, né, gibifloras. Acho que nem tem plantas pequenas. Nem tem muitas. Então é por isso que a gente... Vocês não veem muitas no nosso álbum, tá, gente? Porque nós somos colecionadores e vendedores. Nós não somos... É. Nós não somos revendedores. Então a gente só vende aquilo que nós produzimos, tá bom? E aqui por último, gente, eu vou mostrar essa coisa linda aqui pra vocês. Olha aqui dando carúncula, que coisa maravilhosa. Aqui nós temos aí que é a velha Nisse Dorma. E eu paguei na minha matriz, gente, R$350,00 no pote 11. Eu paguei R$350,00. Acho que a muda que eu comprei tava no tamanho dessa, né, mãe? Tava bem pequenininha. R$350,00, gente. E eu vou vender essa muda maravilhosa aqui pra vocês por apenas R$190,00, gente. Ela é muito linda. Também é uma planta importada, né, Lê? Ela é. Ela enche de carúnculas. E se eu tiver aqui, gente, alguma foto de algumas matrizes, eu vou deixando aí pra vocês do lado, tá bom? Pra vocês verem como que elas vão ficar depois de adulto. E são assim, gente, plantas lindíssimas, né? E como eu falei, aqui são só algumas das plantas que a gente escolheu pra mostrar pra vocês. Mas como vocês podem ver, aqui, ó... Tem muitas plantas. Tem muitas e muitas plantas, gente. E é isso, né, mãe? O vídeo de hoje? É isso. É isso. A gente decidiu trazer um vídeo, assim, diferente pra vocês. Aqui é a Miss Dorma ali, não é? Não, essa é a Mademoiselle. Então a Miss Dorma é aquela? Não, mãe. Aquela ali é a Miss. Aqui, gente, tem algumas matrizes, né? Vou só mostrar duas matrizes pra vocês. De duas mudas que eu mostrei. Tá ali, tá bom? Aqui nós temos a Equeveria Miss, ó. Que eu decidi mostrar pra vocês. Talvez vocês não vejam muito, ó. Por causa da claridade do sol. Mas é uma planta belíssima. Maravilhosa. Essa daqui, gente, tá num pote 20 e ela tá gigante, ó. A gente precisa trocar ela de pote e passar pra um pote 30. Ela fica enorme. E por último, eu vou mostrar pra vocês a Oni Up. Ó, gente, que linda. Que a minha também tá precisando trocar de pote. Maravilhosa. Né, mãe? Mas elas são lindas, né? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like pra mim. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça. Me chame lá no WhatsApp. Pra vocês ficarem por dentro de todas as mudas que nós temos disponível. Temos muita, né, Lê? Isso. Como eu falei pra vocês, são muitas espécies. Nós temos algumas espécies que são até um pouquinho mais caras do que a gente colocou aqui. Mas tem outras, várias outras que são muito mais baratas, né, mãe? Plantas lindas é de coleção nova do André. Que a gente tá colocando por R$100, R$85, né, mãe? R$90,00. E super compensa. Porque as plantas são maravilhosas, tá, gente? E diferentes, né, mãe? Sim. Porque nem todo mundo tem na coloção. Isso mesmo. Então corre pra vocês conferirem, tá bom, gente? E foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixe seu like pra mim. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. E que Deus te abençoe grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!